Segundos, 9, 8... Só os Steve safado, velho. Tipo isso, né? Eu gosto de Steve, velho. Ser Vegeta é chato. Vegeta? É. Quem é Vegeta? Eu. Aquele Vegeta? É. Não, imagina. O que você acha? Olha o pistão. Tá tudo fechado, porque... Nossa senhora. O que foi? Na velocidade de Double, velho. Tô com o Quake Pro, velho. Nossa, eu tava com 10 mil vezes a velocidade. Cadê tu? Tô dando um rolaio aí, tio. Tô jogando aqui no F5. Nossa, ele tá gravando. Olha, já me veio um. Acabei de criar. Ai, não. Morreu ou foi grave? Eu não. Tô aqui dando rolaio. O que que explodiu? Sei lá. Olha a batata. Tapou a batata aqui do meu lado. O cara foi me bater e pegou a batata. Pegou a batata. Ô, mamãe, se não é que a pessoa vai morrer? Não cala a boca, eu vou ter que botar. Hã? Pô, a gente tá gravando aqui, o cara falando, xingando. Tapou. Por que você não fica com a batata, Greg? Hã? Por que você não fica com a batata? Só mais alto. Por que você não fica com a batata? Sei lá. Isso é ruim. Eu tô com o bloco azul. Eu não, mamãe. Tipo, na boca, que certo? Tem um leque preso na teia. Cadê? Lá na... O bicho tá tentando entrar à frente. Todo mundo tá batendo aí pra ele voltar pra trás. Eu tô preso na teia agora. Vai, trouxe. Eu quero jogar hot potente. Ah, tá aberto. Entrei. Acabou, moleque. Não quero. Acabou. Não quero. Acabou. Não. Acabou. Tô ganhando o cu. Você começou o cu? O seu. Você começou o cu mais tarde. Também é de ficar com a noite. Quem tá jogando hot potente? Eu. Todo mundo. Eu tô no 4. Eu tô no 5. Só tem 4, falei. Pá, Bia passou pelo meu lado. Pá, bia passou do ar, velho. É, é, é. Ó, tô indo pra direção, Bia. Pá. Eu tô girando de volta. Pá na batata aí. Eu aqui. Eu aqui, ó. Vai aqui. Que? Cê tá com skin? Nope. Ah, então eu não vou ser fixo de bom prato. Esse server aqui, minha skin fica crachada. Agora, eu não vou te achar. É, grado. Hum. O Vegeta que pagou pra ele, pra ele, ele? Não. É craqueado. Não, o meu amigo me deu. Não queria mais jogar. Cara, esse negócio pão, é muito bom, meu. Uma loucura. É, corre. Vou ganhar, velho. Eu tô em nível. Já pegou a batata alguma vez? Não. Nenhum. Eu tô correndo aqui. Eu te vendo, Greg? Ah, meu Deus. Corre. Eu vou ficar na árvore. Correu. Correu na árvore. Tá escutido aí, né, safada? Fica parado na árvore. Eu vou ficar parado na árvore. Eu vou ficar parado na árvore. Tá TNT. Ai, tô batendo. Será que eu vou matar as carinhas aqui? Pô, fica batado. Tá com a TNT. Eu escodi. Seis. Fode. Fale. Ah, não, velho. Você passou a batata? Não. Eu? Eu? Eu não esqueço. Alan Wallace 999 está com a batata. Belmy. Vou até bater na batata, né? Eu tô tentando me pegar. Muito noob. Eu tô tentando jogar, Greg. Eu tô tentando me pegar. Eu tô servindo. Eu tô jogando naquele seu lá. Eu vou passar um server aí pra você. Eu tô jogando naquele seu mesmo. Aquele lá é bom pra jogar. É nada. O que que não? Aquele lá é só pra gravar. Ah, tô com a batata. Tem batata do Carlos Mania. Passa batata. Passa batata. Você é Carlos Mania? O que é? É? Tá na minha Carlos Mania. Meu? É. Não. Vai, vou abrir lá o servidor. Alô. Vai lá. Descreve. Ô, Marcos. Aquela lá o servidor não tava abrindo, né? Porque eu não tava... Sei lá, velho. Eu tava clicando em abrir. Aí não funcionava. Aí quando eu clicava, tipo, nele mesmo. Aí o bicho funcionava. Mó lombra. Ó, meu. Aí eu servindo.